Se a chupar xe compaima Oi lê 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 lê, ai na 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 na, dilo batalo, batalo Oi lê 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 lê, ai na na, dilo batalo, xa na 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 Xucar santo morirá tu, mori xucar, lulugyori xí, ardi tudo te Corro trajo me tutkierta, hierra tu que lasso palomía, tai lasso ya Oi lê 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 lê, ai na 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 na, dilo batalo, batalo Oi lê 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 lê, xa na na, dilo batalo, xa na na, dilo batalo, xa na na Xi és xucari con faiman, andai lho peco camablai, me camablai Oh, meu amor, meu amor Andai non me pleca, meu amor Corri, eu me peguei, não vou Assim vou, eu quero Ai, le, 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 le Ai, nanana-nana, ti no batalo, batalo Ai, le, 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 le Tilo malo, xa-na-na-na-na-na, xucar santo morirá aqui, morir xucar no lugar, xin, arti tu poder. Corro trae o merdutierta, era tu que la xopar o pia, tai la ximo ya. Ai lele, 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 ya-na-na-na-na-na, tilo malo, xa-na-na-na-na-na-na-na.